O Ministério Público Federal merece todo o respeito e admiração do brasileiro pelo trabalho republicano que faz na defesa do cidadão brasileiro. Conversa fiada jamais se esquecerá, por exemplo, do trabalho republicano do jovem procurador Rodrigo de Grandes, que por três anos deixou na gaveta a investigação sobre o Trensalão Tocando de São Paulo. A atitude que mereceu a compreensão e a generosidade de seu chefe, o procurador-geral Rodrigo Janot, que também de forma inesperada sugeriu que a Graça Foster deixasse a presidência da Petrobras. Como ele não tem nada a ver com isso, essa atitude dá direito à Graça Foster, que também não tem nada a ver com isso, o direito de dizer que o Janot não é a pessoa adequada para o cargo de procurador-geral da época. Mas hoje o jornal O Globo mostra o trabalho exemplar republicano do procurador Carlos Fernando Lima. Ele trabalha na força-tarefa que investiga o esquema de corrupção da Petrobras na Operação Lava Jato e declarou É interessante. O criminoso chega para o Dr. Lima e diz assim Eu vim aqui confessar o crime de assassinar a Dona Mariazinha. Ele falou, não, isso aí eu já sei. Eu quero que você me confesse o crime de assassinar a Dona Joana. Sim, mas eu não assassinei a Dona Joana. Ah, mas eu quero ir a Dona Joana. Esse procurador também tem a informação, muito importante, ele diz que muita gente está lavando dinheiro no Brasil. É verdade, é verdade. É possível que seja muita gente lavando dinheiro no Brasil. E o Conversa Afiada tem uma sugestão a fazer ao Dr. Lima. Por exemplo, investigar a natureza de uma empresa chamada Globo Overseas Investment BV. Globo Overseas Investment BV. BV como se fosse bônus de volume. Bônus de volume. Globo Overseas Investment BV. Quem sabe o procurador não consegue descobrir alguma coisa nesse campo? Fica numa ilha no Caribe. E aqui o Conversa Afiada tem a mínima intenção, muito singela, de prestar um serviço público como presta o Ministério Público Federal. Obrigado.